Nossa equipe de reportagem está aqui na linha 180, no quilômetro 12, lá do norte, na casa da família do irmão Menon, onde uma caminhonete foi roubada nesta manhã de segunda-feira, na madrugada. Há suspeita também que a família foi sequestrada, o casal e também dois netos, um de seis anos e um de um ano. Segundo as informações, os filhos do casal chegou aqui por volta às sete horas da manhã e já não encontrou mais o casal e nem mesmo a caminhonete. Então, resolveram adentrar na casa e encontraram a casa toda revirada, toda bagunçada. Há também vestígios pela casa de sangue, mas a polícia militar, juntamente com a polícia civil, está por aqui e estão trabalhando, realizando buscas para localizar o casal e também os netos e a caminhonete. Ele deixa aqui todo dia de manhã com eles, para eles cuidarem, porque eles vão tirar leite e chegou aqui e já não tinha ninguém. Viu a janela aberta e a porta fechada. Ele rodeou pelos fundos que tem uma... Ele já suspeitou que ele viu a bagunça, duas postas de sangue no tapete lá. Aí o menino ficou desesperado, já saiu avisando todo mundo aí falando e já falando que o pai sumiu e a gente está tudo apavorado, né? Porque quem que não fica com uma situação dessa, né? Aí tem bastante amigo do agente, amigo dele, que é uns picareta da pé de lá. Tudo que a santa tem dez, que é a minha neta já procurando assim, fora a polícia, né? Ver se acha algum vestígio e... Então, dá uma força aí para a gente aí. Tem duas crianças, são os avós e os dois netos. Um casal de netos e o casal dos avós está sumido e desaparecido. Espera, confia em Deus, que a gente vai encontrar eles vivos, né? Que a maneira é de se roubar, mas pelo menos eles, acho que a gente crê em Deus que eles estão vivos, estão bem, né? Se eles quiserem dinheiro, tem que dar, né? Porque nada paga a vida, né? O vizinho ali do lado aqui viu desde as cinco da manhã um uno estacionado de 200 metros aqui da entrada dele aqui, né? Só aguardando. Alguém conhece certamente, né? O menino descer, que ele sobe para esse carregador ali, deixa as crianças aqui, ele mora no fundo aqui, deixa as crianças aqui e sobe para esse carregador que se vira aqui, ó. E vai tirar ele lá no outro sítio dele, na frente aqui. Aí, assim que o menino subiu, que é o pai das crianças que ficou aqui, os... As informações preliminares são essas. A qualquer momento, mais informações.